Música Tá quente, só que o Jair que manda a mão na máquina Bom dia galera, beleza? Vamos tomar um café com o Jair Vamos que vamos Alimentar que a fama vai ser Olha quem vai ser vissuto para nós E aí nego? Vixe para ceba do Rafinha aqui Ele já ia falar, vixe para ceba do Minhoca Aí é o uso né? Aí não dá né nego? Nossa, é compartilhado hoje É evento nosso Minhoca chegou aqui sete horas O lugar do cara O balde dele Aí você não aguentou O chamão na antena aqui Opa, peraí De lá olhando já Falei, alguém está batendo boia lá no final Vem aquele reboginho Você não aguenta, você não aguenta Não, mas está comendo Que é a parte rasa aqui Bem embaixo da rede elétrica Meu, comendo da hora A Rafinha tomou duas No EVA branco Um ele perdeu E aí? Uau Saiu, verdinho Verdinho aí Para premiar o evento Show de bola O rasinho aqui Está solto Vamos pôr de volta na água Aqui Vai, pode Isso Aí, ó Vamos lá Vai Vai lá, vai Bate aí Aí, é nóis amigão Esse sisteminha Mais uma vez Não falhou Está apelação esse sisteminha Tudo quanto é pesqueiro Ele está batendo Duas últimas pescas com ele Três verdinho Bora lá Vamos chupar a ceva do Rafinha Agradecer esse cara aqui, ó Casalzão Nota mil, ó Abri aí o dog Pescando Em casal, ó Mas não é nós dois não, tá galera? É, eu sou ele aqui, ó É Obrigado, viu Deu maior força no Passaguá aí Valeu Eu dou desenroscar a linha do rapaz Acabou enroscando aqui Obrigado mesmo Só agradece, hein Foi em busca demais Comidor de EVA Para quem falou que o boito pesca Não está comendo no EVA Está comendo, papai Está Está comendo sim E várias cores aí Várias cores Rasinho, galera Está solzão, ó Onze e meia Fazendo uma cevinha Desde de manhã Aqui, ó O minhoca Fez uma cevinha cedo Nós encostou aqui Aí sim, Rafinha Rafinha é bom no laço Está comendo legalzinho, hein Vamos ver se saiu Na massa que vocês Já é o segundo É assim, né É louco, né Mas pra ver Como que o peixe Está aqui do lado Está saindo pra caramba Fez está saindo metade Pra fora d'água Ah, eu sei Os caras estão lendo Para minhas pernas, mano Não, para Pelo amor de Deus Ó, bronzeado Sabe o que eu estou bronzeado aqui, ó Passa protetor nas pernas Os caras estão zoando O que você tem que contar, mano? Passar protetor nas pernas Não, o protetor não Presta o barba Não, nem a pau Se é o protetor, beleza Mas ele está com cara Desprestou o barba Longe, Fica Não, não, não Vira aqui, ó Vira aqui, ó Não, fala lá O problema não é o protetor O problema é que a perninha é raspada Não, olha o cara Não nega Bora pra água O que você tem que fazer? Arrasta ele aqui Já foi Aí Aí, moleque Aí, ó Na minha sanguinha? Na minha sanguinha Espera aí Ó, isso aí Olha essa mesa, hein Aqui, é fartura É aqui que você tem que mostrar Essa pesquinha hoje foi bem bacana Muito bom Gostei muito Foi mais resenha É, foi uma resenha Galera, meu, da hora Aqui no Pesqueiro Boito Pesca Tinha um pessoal muito bacana O pessoal que veio também O pessoal que comprou os ingressos à parte Foi muito gostoso também É, sempre trocando ideia Conversando com a galera Dando dica Montando chicote É, um ajudando o outro Vamos dizer, mas sim Foi uma descontração muito boa Muito boa Que outras pessoas que tiver a oportunidade de fazer isso façam É muito bacana, galera É muito bom mesmo É, às vezes a gente entende as circunstâncias de alguns Às vezes não dá pra ir Mas se você tiver a oportunidade de ir Vai, é da hora Ainda saiu uns peixinhos Como vocês acompanharam aí Foi bem gostoso mesmo É, nós ficamos mais pro raso aqui Todos os quiosques estavam ocupados Peixe, pra quem gosta de superfície O peixe come junto com a tilápia Mas ele acha O EVA Seja que você estiver utilizando superfície E meia água A própria ração do Pesqueiro Aqua Mil Saiu também O pessoal pegou bem Chicotinho 50 centímetros Diretinho na cevadeira Os meninos do outro lado Acertaram acho que uns 3, 4 fredes também Ainda consegui acertar um aí de manhã Mas é, o importante é isso Mas logo, logo vou fazer de tudo Pra nós fazermos um vídeo aqui no Boito Pesca Certo, galera? Agradeço aí o pessoal que esteve conosco Fala aí, se não foi da hora, Rezane, Tiagão Foi gostoso? Foi gostoso, rapaziada Vem pra cá Vem participar com a gente Tomara que tenha mais Ah, vai ter mais sim Que convide a gente Mesmo que não seja o Pesqueiro Boito Pesca Que possa estar fazendo esses eventos Pra você que tem Pesqueiro, cara Faz isso, é muito gostoso É um incentivo Hoje mesmo aqui na Beira do Lago Nós vimos muita família Muita família mesmo De verdade É você conhecer pessoas novas Você trocar ideia na Beira do Lago Dar uma dica ou outra Montar um chicote Tipo, dar uma dica que você faz em outro pesqueiro Porque nem todo mundo às vezes consegue te acompanhar no YouTube Ver as dicas que você dá Uma coisa é você estar dando uma dica aqui E outra coisa é você estar pessoalmente Você fazer um arremesso Você explicar pro cara Então se você tem a oportunidade De estar fazendo esse evento Pra você que é dono de pesqueiro Cara, fica o incentivo aí Isso aí Faz e convida a galera Chama a gente É, chama a gente Se for possível, nós vamos sim Falei, vamos ou não vamos? Eu quero, me convida Bora Chama Bora Bora Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto